Hoje eu converso com a vereadora Vera Lins, que é autora do projeto de lei que agora é lei que proíbe o uso e a comercialização da linha chilena, a linha utilizada nas pipas. Vereadora, a importância dessa lei para a cidade aqui do Rio de Janeiro? É muito importante. Essa lei foi aprovada em 2012 e continua sendo comercializada, o que é muito fácil de coibir isso. Ela prejudica, primeiro, o motociclista hoje, ele tem que ter a sua motocicleta descaracterizada, ou seja, colocar uma antena para que ele possa ser protegido. Dessa maldita linha chilena. Hoje, tomamos conhecimento, através da imprensa, de uma menina de um caso lá em Realengo. O que não é o primeiro, tem sido muitos e muitos casos disso. Porque a linha chilena, ela é quatro vezes pior do que o Serol. Mas, infelizmente, não há uma fiscalização, é preciso que a polícia, que a guarda municipal, porque é muito fácil. Não é só criança, a gente pode conscientizar pai e mãe para que não compre essas linhas para os seus filhos empinarem as pipas. Mas, tem adultos que também fazem uso dessa linha e sabendo, é claro, que o grande mal que isso pode causar. Então, vamos aguardar aí que a polícia, a guarda municipal, as autoridades se conscientizem e passem a fiscalizar e proibir, realmente, a comercialização e o uso da linha chilena. E, além da fiscalização, a importância dessa conscientização, principalmente dos adultos, né, vereadora, como a senhora bem falou. É, é necessário. Agora, é aquilo que eu disse, o pai e a mãe, é fácil, ele não compra para o filho ir lá empinar a pipa. Mas, e os adultos? Eles têm que ser. Então, é necessário que haja uma campanha, alguma coisa, para proibir o uso dessa, infeliz, dessa linha chilena que vem causando aí, já causou algumas mortes com o uso dessa linha. Legenda por Sônia Ruberti